Meu nome é Gustavo, sou Fábio e nós somos os tutores do Ernesto, mais conhecidos como pais, na verdade. Nós adotamos o Ernesto na Amigo de São Francisco, quando ele tinha sete meses. Ele veio com um histórico bom de alguns traumas, a gente acredita que alguma violência também, enfim. Passou por lar temporário e ele chegou pra gente com um problema muito sério de ficar sozinho. Ele ainda tem síndrome de abandona. E aí foi como nós conhecemos o Rafael da Doglion, que esteve conosco. Foi muito interessante porque o Rafael esteve, na verdade, conosco uma vez. É onde ele fez uma análise do perfil do Ernesto. Entendeu que o Ernesto não precisava de ser adestrado. Ele precisava simplesmente de determinadas técnicas que seriam aplicadas pra que ele conseguisse viver tranquilamente sozinho quando a gente saísse de casa. Foi um processo longo, foi um processo doloroso pra gente e pra eles, pra ele. Mas foi importante entender uma coisa, que quando você dá educação, quando você dá limite, você tá dando amor. Eu acho que é o que os tutores precisam mais entender. Quando você diz não pro seu cachorro e ele entende o que é não, você tá preparando ele pra conviver com outras pessoas, com outros cachorros, com outros cenários. E isso dá segurança pra ele. Hoje o Ernesto de um cachorro que não conseguia ficar sozinho, ele evoluiu pra um cão terapeuta. Ele atende junto com o ataque, que é tratamento assistido com cães. Nós atendemos em hospitais, creches, empresas também, vários locais onde ele faz esse trabalho voluntário. Essa é a história dele e eu espero que a história de você seja um sucesso como a nossa foi. Ah!